O Ricardo Cremozini mandou aquele maravilhoso like no Facebook, valeu, acho que é melhor pegar esse e travar. Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. Tudo bem que uma oitava foi brincando, né? Vamos. Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo. Descente. De novo eu quero outro bicho desse. De que destruíram minha bodega em Dalaran, não deixe a peteca cair, colega. Sim eu posso ganhar. Mas não. Nem sei o que é que houve. Mas eu estou esperando que ele perdeu. Eu sou uma anta também. Continua dando gás aí. Eu pego aqui. Eu vou varrer. o grabo tá de segura só E aí E aí é a vitória vitória bom trabalho continua dando gás aí e aí eu pego um e aí eu lembrei só e aí eu lembro aqui né e o mesmo como seu Mantendo uns bichos comuns, isso eu não gosto disso. Então eu não peguei o gato, o gato que interessa. Tá tudo bem, todo mundo tropeça aqui e ali. Eu vou para a rede do centro. Eu vou para a rede do centro. Eu vou para a rede do centro. Tá um bicho ficando com um de vida de novo. O que eu quero fazer o que eu quero? Eu passo... Vendo... Nada me assusta. Só rato. Confie na luz. Use sua fúria. Eu acho que dá para vencer essa parada. Fite. Mas dentro. Fite. 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 o fio usado agora vai agora vai agora vai que bom ver você de novo vamos dar umas coisas ó eu não queria isso Tchau. Não deixe a peteca cair, colega. Caraca. Acabou com o meu cabo. Antes de eu começar a jogar. Faz tenho conta. Que bom ver você de novo! Como estão as coisas? Uma Boa Escolha Tática. Tanto brilhoso! Corrupção Total, Poder Total! Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Você tá mandando bem. Eu também gostava desse aí. Ouvi que eu tenho uma palestra no próximo vídeo! Eu também gostava dele. Eu também gostava dele. a gente não é o mais forte mas vai dar duro a gente não é o mais forte E vou embora, graças a Deus. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Puta merda, você vai tomar, né? Todos os danos no último lá, meu irmão. O que é que é que há? Desculpe-me! Eu acho que você não tem nada. caius realmente carregaram o piano é nada melhor recrutar enquanto pode você está mandando bem o 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você manja das coisas. Contrate um desses recrutas aí. Acho que vai fazer um estrago. Uma boa escolha tática. Conferir na luz. Use sua fúria. Dragões. Não tem pra ficar aqui, né? Não custa nada. Não tem pra ficar aqui. Não tem pra ficar aqui. Não tem pra ficar aqui. Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! a gente tem que entrar em casa e oi 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 eu tô gostando da direção que você tá tomando e aí 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 quando decorations quatro por todo mundo Então vai ser Contrate um desses recrutas aí Segurança desligadas Servo mecanismos ceifadores acionados Você sabe o que faz Já está bem na frente Seus lacaios realmente carregaram o piano Posso trincar aqui né Isso ia ser tão bom Isso demorou demais Tô gostando da direção que você tá tomando Todo mundo quer te pegar Cuidado Caio Augusto mandou aquele maravilhoso like no Facebook valeu Caio Coito 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 Você manja das coisas? Umas duas para cá não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Menos um lacalho, mais um de ouro. Por sina ou por sorte? Que a cenoura rie você. Vem na luz. Use sua fúria. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Vem na luz. Vem na luz. Não. Não vai ganhar, hein? Não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar, 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 não vai ganhar.